oi amiguinhos aqui do youtube hoje nós estamos com essa galerinha vamos mostrar pra vocês não saber quem realmente é fitness aqui nessa casa viu a gente está aqui com um pratinho ali com manguinha um bichinho um cor vizinho viu e uma carninha bora ver quem é fitness nessa casa mas antes a gente gostaria de pedir para deixar seu like deixar seu comentário quem não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal e curte aí não esqueça de compartilhar viu bora para o vídeo tá todo mundo já esperando os pitiquinhos papai vai dar bora ver a reação deles em vamos conversar com o bifinho de carne seca vai começar a ver em pose o bifinho de carne seca todo mundo quer né e o uli todo mundo pega bifinho e agora kit misericórdia quase lá na minha mão aprovado né é o bifinho todo mundo gosta vamos lá vamos escolher a carninha normal não né agora não vamos para a maçã agora para a frutinha para a frutinha maçã vou começar com o ozi maçãzinha maçã ozi já vem com a bocona para pegar a peça a maçã ozi vai é maçã ozi vai vai com a maçã vem com tudo viu gente vem com tudo ozi a maçã filho vai comer a maçã machuca você vai comer a maçã vai maçã vai maçã come come a maçã come a maçã come a maçã come a maçã docinha docinha jogou pra fora jogou ozi não gosta de maçã vamos ver para uli maçãzinha uli maçãzinha você não quer aqui tio ozi você não quer oi tá pensando que é o bifinho ele pega e joga fora uli vai comer maçã uli maçã saudável maçã não vai não vai não maçãzinha maçãzinha vai não kit kit outra maçã kit kit é papar tudo e gente vamos agora sabe por que para manga vamos para manguinha 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 doce ozi manga manga é docinha filha manga vai manga manguinha 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 olha a cara de nojo oh manguinha aí filho comeu manga manguinha uli sua vez bora manguinha uli uli manga manga ae gostou da manga agora vamos ver kit 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 comi tudo eita nois kit já acabou a manga kit ó dá a carne agora que é papura depois dá o uli vai gente agora é a carne viu carne seca carne gostosa a carne ozi a carne ozi a carne cheirou uli a carne uli carne carne filha é a carne ela lembre até mão vamos ver se kit come carne né gente sabe comer carne vai comer carne Será que é quem joga minha carne? Será? Será mesmo? Vamos lá Meu Deus, comi o pezinho Eita, agora é a hora, gente Vamos ver a cara de Ozzy Vamos ver agora Vai comer o couve agora Vamos ver se Ozzy vai querer o couve Olha que delícia O couve, Ozzy O couve, o couve O couve Que delícia, mãe O couve, vai, come Ozzy O couve, Ozzy, come Come Ozzy, vai Come, mãe, que delícia Come, come Ozzy, come Foi não Come o couve, come Come, filho Seja saudável, filho, delícia O couve, vai O couve, vai Tá comendo chateado, né, filho Só de raiva, né, pai Chateado Eu quero ver se o Kit vai comer o couve Eu quero ver se o Kit vai comer até o couve Agora é você, filha Vai, come, filha Mostra se você é fit Vai, come Come o couve Come Come Não acredito Come 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 o couve Ah, não acredito que come o couve Kit comeu o couve, ele comeu o couve É porque eles entendem que é um matinho, né É Olha lá, o cominho gostou Não acredito que você Agora vamos para Kit Bora Kit, agora é o couve Agora é o couve É o couve Vai, 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 vamos ver Vamos ver Já comeu, filha Vamos ver É Kit Kit não passa nada Cute com o meu couve, o Zy O Zy mais O Zy come chateado, gente É, minha gente É, minha gente A mamãe é nutricionista, viu Tá tentando deixar essa galerinha aqui, ó Fit, mas não sei não, viu A mais fit nessa casa aqui É a Kit Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu Comenta aí O que vocês acharam Que é mais fit nessa casa Beijo, galerinha